Lembra, o primeiro programa que fiz com você, nós derrubamos um copo d'água. Não, eu derrubei um copo d'água e você, o que que você derrubou um copo d'água? Tá nervoso? Não, não. Falei isso pra mim, a primeira entrevista que eu fiz com você. Eu perguntei se você tinha feito xixi na calça. É. Foi isso, você tava nervoso. Era minha segunda entrevista na vida e você fez isso comigo. Pois é, mas era pra você ficar à vontade. Eu fiquei muito à vontade. Eu não entendo... Eu não entendo as pessoas terem medo de público, eu não tenho o menor medo. Você sabe o que acontece? E programa assim com o público ao vivo é uma maravilha, porque a energia vem deles mesmo, né? Sabe que tudo acontece por causa do público. E tanto é que o aplauso, por exemplo, nada mais é do que uma expressão, uma manifestação pra chamar a atenção dos deuses, porque tá acontecendo alguma coisa de interessante na Terra. E hoje em dia, nos espetáculos muito grandes, as pessoas gritam muito e aplaudem quase nada, o que é uma pena. Porque o aplauso que vale não é o grito. O grito não é nada. Isso é uma coisa meio que tribal e tal. Mas o que, diante de Deus, o que vale mesmo é a junção das mãos e o ruído, do que é o aplauso, né? E eu adoro se aplaudindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode sentar. Obrigado. Espontaneidade. É? Espontaneidade. Não, não foi muito espontânea, assim, em todo caso, mas vale do mesmo jeito. Porque se a pessoa não quer, ela não faz. É verdade. Isso é bobagem. E você sabe que você tem uma ligação muito legal com o público, você sempre soube disso. Um programa, se você faz um programa de estúdio, não é o mesmo brilho, porque você nasceu para fazer exatamente desse tipo, um trabalho assim. Clodovil, Clodovil também... Essa água é sua? Não, é sua. Muito obrigado. Eu vou precisar de muita água, estou com uma gripe louca, mas acho que é a reação de medo mesmo, de voltar à televisão, assim, depois de... É, mas se dá esse tipo de... Dá, porque sabe o que acontece? Quando você é verdadeiramente artista, você tem dor de barriga, tem cólica, tem coisas psicosomáticas que você... Porque é assim mesmo, quando você não é nada, você está fazendo aquilo como se não fosse nada. Mas eu não tenho medo deles, eu tenho medo da forma que eu posso me apresentar, porque eu sempre gosto de me apresentar da melhor maneira. De acordo com a minha idade, com os meus 66 anos de idade, com tudo isso, não é? Eu não posso fazer uma apresentação como quem tiver há 15 anos. Já tive há muitos anos atrás, não é? Então, a gente fica doente mesmo, fica preocupado, porque o público sempre merece o melhor, ele não sabe disso. Ele aceita hoje em dia qualquer coisa, em nome não sei do quê, porque... Eu não entendo, não consigo entender, porque nós estamos perdendo muitas qualidades, porque o público está deixando as coisas acontecerem assim. Você veja que hoje em dia, porque o aplauso, você só dá o aplauso mesmo, quando você acha que a pessoa merece, porque senão você grita junto, que você faria igual, você saberia fazer igualzinho o que ela faz. Então, você grita, vira uma algazarra e pronto, entendeu? Isso é que eu não acho que é legal. Você não acha, Lodovil, também, que você fala assim, que o público perdeu um pouco o espírito crítico, mas, de qualquer maneira, o que se oferece ao público também é muito ruim, não é? De um modo muito geral, estou falando. Mas, querido, o mundo é um conchavo, não é? A gente fica muito triste em dizer isso, porque desiludir o jovem e tal é uma coisa desagradável, sempre é desagradável, porque eles são exatamente a mesma esperança que nós fomos lá atrás, entendeu? E a gente sempre acha que a geração que passou é velha, rançosa e não sei o quê, e as coisas não são bem assim, porque um dia você percebe que as flores são as mesmas da geração passada, que os frutos são os mesmos, que os pássaros são os mesmos, que tudo é a mesma coisa. As atitudes mudam, porque as pessoas, na intenção de serem modernas e novas, elas acabam fazendo coisas que elas não deveriam fazer, você entendeu? Agora, você só pode pensar, isso só vale na idade que eu estou, porque, para eles, o que adianta eles terem experiência, saberem? Seriam jovens chatos, entendeu? Agora, também, se eu fosse um velho aloprado, sabia que seria tão chato quanto não é. Quer dizer, cada coisa na sua época, na sua idade. Agora, uma coisa que eu não entendo no Brasil é que eles respeitam, por exemplo, a mim me respeitam muito, sempre foi assim, graças a Deus, eu não posso me queixar. Mas existe um desrespeito para qualquer pessoa de idade. E é uma pena, porque nós devemos ter essa filosofia oriental de valorizar, porque só envelhece o que é forte. O que não tem força não chega no final da estrada, fica sempre no meio do caminho. E a gente espera que vocês tenham uma vida muito longa, e que vocês cheguem no final, alcancem os seus objetivos e tudo, porque é isso que a gente espera, e todo mundo sonha com isso. Agora, Clodo, eu vou mudar um pouco de assunto, você é muito imitado. Existem algumas pessoas que são muito imitadas. Você acha que se deve isso ao timbre de voz, que talvez seja fácil das pessoas imitarem, ao jeito de você se expressar fisicamente, às suas ideias? Por que imitam tanto Clodo Vivo? O que você vê é caricatura, não é uma imitação. Porque a caricatura é assim, mas, meu amor, eu acho divino. Ai, Serginho, que glória, mas que divino. Isso é uma caricatura, até eu faço. Eu não sou assim. Eu não sou tão viado assim, sou? Não, 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 não. Mas não é combinado essa coisa das perguntas, não? Nada. Eu estou perguntando para você poder responder, certo, porque as pessoas em casa pensam que isso é tudo combinado. Só você que pensa. Eu não. Quem pensa em casa. Eu não penso nada. Aliás, outro dia eu assisti, eu acordei, porque eu durmo muito cedo, e eu acordei uma noite dessas, num sábado, e a Marília estava fazendo uma entrevista com você. E foi muito correta a entrevista com a Marília e tal, mas a glória era um menino da plateia com os brincos cor-de-rosa, de pena. Tem umas figuras boas aqui. É, uma coisa... Depois a gente fala disso. Vamos lá para a pergunta. Fala, fala, garoto. Você é solteiro ou casado? É, curiosidade. O tempo inteiro para vocês não dá. Só um minutinho. Isso aqui é uma arena, eu não posso ficar o tempo inteiro na mesma posição, porque seria até meio que grosseiro. Mas, olha aqui, eu não casei porque eu não quis, porque, de verdade, aconteceu várias vezes esse tipo de... Podia ter acontecido mesmo, definitivamente, me casar. Uma vez, quando eu era muito amigo do Denner, as pessoas sempre... Vocês não sabem nem quem foi Denner, porque a história brasileira, infelizmente, ensina mal a vocês tudo. Tudo é mal ensinado aqui. Então, vocês conhecem muito pouco da história de vocês mesmos. Hoje em dia, as coisas estão meio assim. Então, ninguém sabe nem quem foi Denner. Um costureiro muito importante, que era uma figura muito engraçada, que se casou, que teve dois filhos, filhos que tiveram até problemas e tal. Mas, de qualquer maneira, ele me dizia assim, ah, eu vou me casar e tal, você tem que casar também e tal. Ele não falava assim, ele falava um pouco mais engraçado que isso, mas eu disse, não, eu não quero fazer isso, não vou fazer, porque eu não seria feliz. E até houve uma época em que eu criei uma criança que eu adotei num orfanato e eu não trouxe para a minha casa, porque eu não seria um exemplo para uma criança, porque o meu comportamento é extravagante mesmo. Eu sou uma pessoa muito tranquila em casa, mas, enfim, eu acho que a gente... A gente tem que ser um exemplo no todo, mas, particularmente, é muito complicado você trazer uma criança. Isso não quer dizer que para os outros seja assim, para mim, que seja assim, não é? Para mim, eu não quis a criança junto comigo. Eu a criei até que ela cresceu e depois ela, então, fez a vida dela e tal, que era o que eu tinha a ajudar. Mas eu não gostaria, eu não saberia criar uma criança. Eu aprendi a criar cachorros agora. Eu não sabia nem lidar com os cachorrinhos, porque eu batia nos cachorrinhos para eles aprenderem a fazer as coisas. E é verdade. Dá uma palmadinha na bunda dos cachorros, quer dizer, isso não pode. Porque o cachorro, primeiro que ele não sabe que não pode fazer cocô em cima do sofá. Ele não tem ideia do que é o sofá, do que é o chão. Ele vai aprender à medida em que você o ensinar. E a mão que bate, Serginho, nunca deve. A mão que acaricia nunca deve bater. Mas isso eu só aprendi depois. Mas está solteiro? Porque a pergunta foi essa. Com 66 anos de idade, acho que estou solteiríssima. Como você encara, nos dias de hoje, a violência familiar? Tipo, o filho matando pais e os pais matando o filho? Que bom que você me perguntou isso. Eu gostaria tanto de ter falado sobre isso mesmo. Você sabe, e eu tenho sempre muito medo de fazer uma entrevista careta, chata, pesada e tal. Principalmente num programa que tem essa filosofia, do programa do Serginho, que é feito para jovens. Mas vocês são responsáveis por tudo que vai acontecer no futuro. Porque vocês são a juventude, não é? E eu li, alguns dias atrás, numa revista brasileira, uma matéria sobre um pai que matou as filhas e a mãe. Acho que vocês sabem desse fato, desse acontecimento. E ele não era um criminoso, e não será nunca um criminoso. Talvez uma pessoa que não soube enfrentar as coisas ruins da vida. Porque ele foi ser viciado, violentado, sequestrado, e depois continuaram fazendo chantagem com ele e tal, e ele perdeu tudo. E como é que ele raciocinou? Eu não posso deixar minhas filhas aqui, a minha mulher no mundo como esse. Vamos fazer as mesmas coisas com elas. Então, ele, enlouquecidamente, tirou a vida delas e foi junto também. De modo que somos nós mesmos que estimulamos a violência. A violência não está na rua porque ela tenha se instalado. Não, nós permitimos tudo. Nós somos muito permissivos hoje em dia. Tudo a gente admite, tudo a gente deixa, tudo em nome da liberdade. A liberdade é azul e é o jeans e não sei o quê. E a palavra mesmo acaba perdendo sentido. A liberdade não é mais a mesma coisa de antes. Mesmo que a liberdade é uma utopia, Sérgio. Nunca o ser humano será livre. Nós somos enclausurados dentro de um corpo. O corpo não é nosso, como é que nós podemos ter liberdade? Se a gente quiser transcender, a lua tem um lado de lá. Como é que você vai transcender para ir do lado de lá? Nós saberíamos fazer isso, mas o corpo nos impede. Então, a liberdade é uma utopia. Não acreditem nessa liberdade. Liberdade é uma coisa que tem que terminar onde começa a liberdade do outro, entendeu? E aí você acaba com violência e acaba com tudo, porque aí se estabelece uma outra regra. Claro que isso também é sonho. O mundo já está assim e a tendência é que ele vá enlouquecendo cada vez mais, até que comece tudo de novo. Só que eu acho que a liberdade pode ser uma utopia, mas a gente tem que brigar por essa utopia. Mas é o que eu estou dizendo. Mas não achar, por exemplo, eu não vejo nada demais. Não vejo e achei muito bonita a resposta que você deu para o menino no programa, aqueles dois brincos cor-de-rosa e tal. Eu acho que ele usar o brinco, ele usar o cabelo cor-de-rosa, a roupa cor-de-rosa, tudo isso. Mas o que ele entende por liberdade é uma outra coisa, que não é a liberdade. Não é a liberdade. Eu vou contar para vocês uma coisa que, normalmente, eu não gosto de falar nela, porque eu não curto mesmo. Eu acho que dizer aquilo que você faz, aquilo que você é, isso tudo é bobagem. Feliz daquele que consegue ludibriar os outros, assim, não ludibriar no sentido de enganar economicamente, nada disso. Mas que a pessoa não percebe o que ela pensa realmente da vida, é melhor. Se vocês tiverem alguma preferência na vida, disfarce o mais que vocês puderem. É mentira que o mundo gosta de coisas expostas. As pessoas que fazem isso pagam um preço muito alto por isso. Eu, se eu tivesse um outro tipo de voz, um outro tipo físico, eu tivesse essa pele sem pelos e tal, e tivesse características bem masculinas, eu seria o mais masculinizado possível, vocês querem saber. Porque as pessoas sofrem mais. Eu não gostaria de ter um filho parecido comigo, porque ele iria sofrer. Eu, casualmente, não sofri, mas ele sofreria. Porque o mundo finge que aceita, que acha bonito, mas é tudo porque é um circo, não é verdade. Tem que se esconder tudo, sabe? Fazer tudo de uma maneira muito discreta, muito velada, porque é assim que é melhor para viver. Acredite no que eu estou dizendo. Não liberem nada, não contem nada. Esta coisa de, ah, chegar em casa, contar tudo, conversa. Não contem nada. Você só responda sem mentir aquilo que perguntaram a vocês. Não cheguem abrindo o coração. O coração é o lugar onde você coloca as pessoas que você mais quer bem e todos os seus sentimentos. E os sentimentos, para serem respeitados, eles têm que ser trabalhados mesmo e postos para fora no momento em que você saiba que você não vai levar um soco no olho. Então, aos 12 eu soube que era adotivo, depois eu tive problema no colégio, outras coisas que eu já contei. Depois, enfim, a vida me apresentou várias coisas que meus pais morreram sem saber que eu sou adotivo. Nunca contei, por exemplo. Isso eu já contei no seu programa alguma vez. E, então, a vida, ela me apresentou coisas horrorosas, mas eu não estraguei a minha vida, porque a minha vida me foi dada por Deus e eu vou vivê-la da melhor maneira possível, porque a única coisa que eu tenho é a minha própria vida e as outras vidas que, supostamente, eu já tive, eu não sei, e as outras que eu terei, também não. Então, eu nunca aceitei a homossexualidade em ninguém. Eu achava uma coisa que realmente não tinha nada a ver. E até os 60 anos de idade. E, aos 60 anos de idade, eu estava um dia nessa casa que eu tenho na praia, que é uma casa linda, mas que me dá muita dor de cabeça, e eu estou até fazendo um leilão dela, vou vendê-la em leilão, porque vender não daria para fazer de outra forma, vou vender as duas casas em leilão, porque são muito grandes, eu, besta, nunca soube que a casa tem que ser mínima, aconchegante, pequena, e sabe aquela coisa boba de... Não, mas e aí? E aí? E aí a história? Você corta, tudo isso é dito. Não, não vou cortar nada, eu quero saber da história. Entendeu? E aí eu estava meditando, porque eu tenho esse hábito de meditar, e eu estava meditando, e aí eu tive um insight, que eu acredito ser a voz de alguma coisa, não posso dizer que seria a voz de Deus, que quem sou eu para dizer uma loucura dessa, mas eu ouvi. Porque eu sempre achei que o homem nasceu para a mulher e a mulher nasceu para o homem, por causa das almas virem ao mundo, a relação é certa, a colocação de tudo está no seu devido lugar, e eu sempre achei que teria que ser assim. Aí eu tive um insight e ouvi uma coisa que me disse assim, se eu tivesse alguma coisa contra os homossexuais, eu não teria criado os estéreis. Para o que eu estava pensando, responde exatamente, porque eu não sou, por exemplo, estéreo, eu sei que eu não sou. E eu conheço um monte de gente que não é estéreo e que não quer ter filhos, e tem muita gente que quer ter e não pode. Então, as coisas não são como eu pensava. É agora com 66, que eu vou fazer terça-feira próxima agora, dia 17. Então, eu vou fazer 66. Há seis anos que eu aceito a homossexualidade. E antes eu não aceitava em ninguém. Mas não por crítica, porque eu achava que estava errado diante de Deus, e não está. Deus coloca no mundo aquilo que tem que vir para cá. O que não tem que vir, não vem. O Mário Quintano, esse poeta maravilhoso brasileiro, disse isso em uma frase tão pequenininha, e eu não sabia lê-lo, inclusive. Só está morto quem nunca nasceu. Você imagina quantas almas que não nasceram ainda. Mas isso é para quem acredita em Deus. Para quem não acredita, eu estou dizendo aqui uma bobagem. Aliás, eu ouvi você falando do casamento. Agora, quando viu, você falou isso, eu nunca tinha escutado você falar tão abertamente, mesmo porque foi mais recentemente que você... Agora, todos esses anos que eu te entrevisto, e todas as entrevistas que eu vejo, em que fica uma coisa meio assim, como garoto, foi pergunta assim, você é solteiro ou casado? Ninguém nunca pergunta claramente, nem quero que você responda, porque não vou ser eu a fazer a pergunta. Mas, de qualquer maneira, sempre ao teu redor, fica essa questão da gentileza das pessoas, que elas acham que é gentil, talvez nem necessite isso, a respeito da questão da sua sexualidade. Você também nunca se abriu, talvez nem deva se abrir mesmo, não é essa a questão, mas na tua vida você sempre sentiu que essa é uma questão que as pessoas sempre têm uma... não é nem dúvida, mas elas gostariam de ouvir de você alguma coisa? É, normalmente as pessoas e o mundo perguntam porque ele quer que você se crucifique para amenizar os pecados dele, entendeu? Não estou dizendo isso que você tem me perguntado por causa disso, não é isso. Mas, enfim, as pessoas querem saber o que a gente faz na cama. O que interessa é o que eu faço na cama, o que interessa é o que eu faço de pé, ou o que eu faço sentado. Na cama, eu posso fazer N coisas, mesmo porque o sexo eu não precisaria fazer na cama, eu poderia fazer dentro do chuveiro, pendurado num galho, qualquer coisa, não interessa, eu posso fazer de qualquer jeito, não é? Agora, eu, por exemplo, não tenho a menor... Eu tenho amigos meus que têm problema de impotência sexual, eu não tenho a menor, nunca tive manifestação nenhuma de impotência. Então, eu faço... Ainda bem, né? Graças a Deus. Mas o sexo já não tem mais a mesma importância, porque também Deus é sábio. Chega um ponto em que o sexo não tem muita importância mesmo, mas eu sou... Eu não tenho nenhum problema de erecção, mas eu não tenho mais as vontades que eu tinha antigamente, porque eu descobri que existem coisas muito mais importantes que o sexo. Na idade em que a gente está descobrindo a vida, o sexo tem uma cara que, quando você envelheceu, ele não tem mais a mesma cara. Não é mais do mesmo jeito, entendeu? Agora, talvez, se hoje em dia eu resolvesse me juntar com alguém, viver casado, até com uma mulher ou com um homem, não importa com quem, eu talvez conseguisse agora, mas, na minha vida toda, eu sabia que eu não iria conseguir. Porque eu nunca nasci... Eu não vinha ao mundo para uma única pessoa. Eu vinha ao mundo para muita gente. Eu achava isso, tanto na minha forma de trabalho, como na minha própria opção sexual. Bom, assim, nós fizemos uma reportagem a respeito de jovens estilistas. Então, vamos ver primeiro essa reportagem. Vamos lá. Sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de vestir as minhas bonecas, assim, sabe? Até que um dia chegaram para mim e falaram Ah, eu acho que você devia ser estilista. Aí eu coloquei isso na cabeça e resolvi fazer faculdade. Eu não resolvi estudar moda, na verdade. Eu fiz o processo inverso. Eu comecei a trabalhar e depois que eu já estava, assim, numa grande grife aí, dentro da equipe deles, aí eu fui para... Eu fui buscar o conhecimento acadêmico, porque eu não tinha acesso a esse conhecimento justamente por ele ser caro. Desde quando eu era criança, quando eu fazia inalação, eu já ficava desenhando essas coisinhas. Quando chegou mais ou menos na idade de escolher que começou, né? Aí eu falei, não, acho que eu vou fazer uma coisa mais... Vou realmente fazer isso da minha profissão. O nosso profissional, ele é conhecido como um profissional criativo, ele precisa descobrir nessa sua criatividade uma adequação para esse produto moda e é isso que as escolas se propõem a auxiliar e é isso que esses novos talentos estão buscando também. Eu acho que eu vou fazendo uma colagem de coisas do meu universo pessoal, coisas que eu amo, que vão desde um clássico erudito até o mais popular, uma mulher contemporânea que não abre mão de ser sexy, que não abre mão de ser feminina. Bom, meu estilo é feminina, funcional. Porque só você pôr aquele negócio e ficar linda para a pose não é muito a minha cara, é mais uma coisa feminina, mas que dá para você ser feliz dentro daquele visual. Eu gosto muito de streetwear, né? Assim, eu não gosto muito de usar salto alto, essas coisas, né? O meu estilo é mais desencanado mesmo. Nós somos o futuro. Os que estão aí foram a base e a gente vai começar a rodar. Então a gente vai começar a levantar o país. Eu estou achando ótimo, né? Fazer parte desse levanto a Brasil. Não tem nada a reclamar e acho que tem um futuro maravilhoso. Eu não acho que uma geração é pior ou melhor que a outra. Essa geração tem acesso a uma instituição de ensino. A geração passada, não. Ela foi autodidata, mas também foi autodidata muito bem. Obrigado, entendeu? A grande característica dos antigos, vamos assim dizer, é a disciplina que ele tem que ter para o seu autodidatismo. Eram pessoas que não tinham pronto, disponível, uma organização da informação, uma organização do conhecimento necessário para desenvolver a sua profissão. Então eles tiveram que ir à luta. Alguns puderam fazer alguns cursos no exterior, puderam viajar, compor um quadro de referências, porque para o profissional de moda, esse quadro de referências visuais, culturais, de movimentos sociais é super importante. Essas pessoas foram desbravadores, porque compuseram isso sozinhas. São mais os artistas que não são estilistas, que me inspiram, principalmente na música. Então, acho que, assim, no geral, é uma dona. Madonna. Clodovil, você serviu de inspiração para muita gente, a mim, principalmente. E vamos lá, vamos junto. Quem sabe a gente se cruza por aí, né? Nossa, Clodovil te acha o máximo. Só isso que eu tenho de falar. Polêmico, tudo de bom. Clodovil, um beijo. Muito bem, Clodovil. Muito bonito, né? Pois é, aqui o que eu falei para você, é respeito conquistado. Isso é uma coisa... O Brasil, nesse sentido, o Brasil está acordando, né? Para o respeito conquistado, para a gente começar a se dar valor e tal, porque o país precisa encontrar o próprio rumo. A gente sabe que, economicamente, nós dependemos de dinheiros que vêm de fora, a gente sabe que a economia da gente é distorcida, a gente sabe que a política é conchavada, a gente sabe tudo isso. O país é assim, um país que foi descoberto e manipulado desde os índios até a gente, né? Mas a gente tem que fazer, encontrar um caminho para esse país. E essa juventude tem essa obrigação. E eles conseguirão, se eles quiserem. A gente conseguiu sair desta coisa, da profissão intuitiva e tal, para chegar a isso que eles fazem agora, que é a escola, a gente conseguiu isso. Então, a gente consegue o que a gente quer, realmente. Rodovil, eu vou pedir para você cantar para a gente aqui. Você veio com a Ari, não é isso? É, mas deixa eu contar para você, porque eu tenho, realmente, hoje eu nunca tomei água no programa, mas eu estou sem saliva, porque é... Água torta também. É. Mas tem muita coisa que é torta e é boa também, né? Abobrinha, abobrinha, berinjela, tem um monte de coisa que não é assim. Eles levam tudo para o outro lado, né? Você também levou, né? Eu não, não levei, não, senhor. Não, não. Não levei, não, senhor. Você para de me comprometer, Serginho. É, olha aqui. Nem tudo que é torto é ruim. Ué, mas nem tudo que é torto é ruim. E mesmo porque é... O que é a beleza? A beleza é realmente... Pronto. Ela tem uma filosofia. Não, mas não, é verdade. A beleza, a linha reta não é bonita. O que é bonito é a linha curva. A beleza tem a ver com tudo que é arredondado. É verdade, ué. Mas é fato. E mesmo porque é uma linha curva, é feita de linhas retas. Volta ali para o... Volto. Eu volto. Mas é que eu vou fazer um... Eu estou fazendo um espetáculo, vou para o teatro, contar a respeito das mulheres da minha vida. Porque, quando eu era menino, eu assisti um filme da Lorena Tayan, que dizia assim, Os Homens da Minha Vida. Chamava-se Os Homens da Minha Vida, que era um filme do romantismo, um filme babaca, bobo, de uma história de uma amazona, de circo, que se transforma em uma grande balerina. E eu tenho uma memória de elefante. Eu me lembro até do nome dela, ali na Varsávina e tudo. E isso ficou na minha cabeça de eu vou embora do interior, eu vou para São Paulo, eu quero ser estilista, vou atrás da minha carreira, vou sair do interior, eu quero ir. E eu vim, curiosamente, atrás desses homens da minha vida, que seria o filme, e com todas as simbologias que você queira, e eu só tive mulheres na minha vida. Então, eu idealizei um espetáculo, e a Noemi Marinho está alinhavando o espetáculo, que é sobre as mulheres da minha vida. Claro que começa tudo com a minha mãe e passa por todas as mulheres que foram minhas amigas, pela Elis Regina, pela Cacilda Becker, pelas mulheres que foram minhas divas, Billie Holiday, Maria Félix, Edith Piaf, Marlene de Triche, e uma série de Dalva de Oliveira, Angela Marinho, gente que conviveu comigo e que são as mulheres da minha vida. Então, é um espetáculo para contar coisas, amarrado com música. Vou fazer o espetáculo e te agradeço muito a oportunidade, porque se a gente não tem oportunidade de chamar o espetáculo antes, a gente não consegue concebê-lo, porque é muito caro hoje em dia. E a gente precisa realmente de patrocínios e tal. Por favor.